Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a apresentação do quinto balanço do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Acompanhe. Com o PAC-2, o Brasil está cada vez mais forte, os investimentos públicos e privados aumentaram e os brasileiros têm mais emprego e renda. Até setembro deste ano, a segunda etapa do programa já executou R$ 385,9 bilhões. Houve um aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. E as obras concluídas já chegam a R$ 272,7 bilhões, o que corresponde a 38,5% do valor previsto para o período de 2011 a 2014. Com mais infraestrutura, tecnologia, inovação e energia, as desigualdades regionais e sociais diminuem e o país inteiro comemora essa fase vitoriosa. Conheça agora algumas das obras do PAC-2 que estão transformando o Brasil e a vida dos brasileiros. A Bacia Guaíba é formada por quatro rios. Essa região, onde vivem mais de 6 milhões de pessoas, abriga grande parte da indústria no Estado. É por isso que a despoluição dos vales dos rios dos Sinos e Gravataí vai fazer tanta diferença. São oito obras, quatro em Porto Alegre, que somam mais de R$ 735 milhões de investimento. Porto Alegre já possui 86% de coleta, mas trata apenas 27% dos esgotos que coleta. Nós tivemos aqui a morte de mais de 80 toneladas de peixe, o rio ficou totalmente tomado por peixe. Porque as pessoas, quando fazem alguma referência no passado de tomar banho, tomavam aqui. A nossa meta é, no segundo semestre de 2014, permitir banho aqui nessa praia de Paraná. O empreendimento Vila do Mar, em Fortaleza, é um conjunto de obras que integra urbanização e habitação. Mais de 4 mil famílias na região, entre o Pirambu e a Barra do Ceará, serão beneficiadas. 1.710 receberão novas moradias. Além disso, foram construídos 5 quilômetros de Orla, com calçadão novo, ciclovias e quiosques padronizados. Nesse momento, nós estamos com mais de 2 mil famílias diretamente beneficiadas. Seja pela entrega de casas, seja pelas ações de melhorias, seja pelas ações de idenizações e compras de novas unidades habitacionais. Está melhor do que lá, porque lá eu morava numa área de risco, quando começava o inverno, a maré batia na minha parede. Já tinha derrubado já a minha barreira todinha. Era um sonho, onde o poder público nunca se interessou tanto para esse local tão bonito e tão apreciado da cidade. A gente buscou parceria, fizemos cursos profissionalizantes, procuramos formalizar a nossa empresa. A urbanização da Vila do Mar também recuperou 4 espigões e ainda construiu mais um para controlar os avanços do mar na Orla e melhorar as condições de trabalho dos pescadores. Anteriormente, ninguém conseguia entrar toda hora e sair no mar, não. Tinha que sair com a maré cheia e entrar com a maré cheia. E agora entra toda hora. A usina hidrelétrica de Giral, em construção no Rio Madeira, vai produzir energia para abastecer 10 milhões de casas. A obra gera mais de 12 mil empregos diretos e 30 mil indiretos, dando sempre preferência para a mão de obra local. É uma das usinas do mundo que tem melhor relação entre energia segurada e ar inundado. São duas coisas que a gente não abre mão na área de pessoal. Segurança de trabalho, treinamento. Isso aí eu acho que é a coisa mais importante que nós estamos deixando para a população. Atualmente eu estou fazendo um curso de edificações, entende? Então a minha autoestima mudou muito. Hoje em dia eu já tenho a minha casa própria, eu comprei dois terrenos, construí a minha casa. Eu não tinha nem um mês, nem um mês de trabalho. Quando eu vi o meu salário, eu falei, nossa, não quero mais sair daqui, né? A comida é adequada, certo? Temos nutricionista aí que dá uma alimentação saudável para a gente. Então acho que aqui está sendo melhor do que na minha casa, porque nem ar-condicionado eu tenho lá. As famílias deslocadas da região do Reservatório de Giral, hoje, vivem no novo distrito de Nova Mutum, Paraná, a 7 quilômetros da obra. São 1.600 casas com 100% de saneamento, acesso a escolas e posto de saúde, onde o empreendedorismo local não para de crescer. Tinha escolher dois tipos de opção. Ou você optaria por pegar o dinheiro no valor da casa que você tinha lá, ou você optava pela casa aqui na vila. Aí, no caso, a gente optou pela casa. Já estava com vontade de sair da região e crescer, né? Aí já o crescimento veio até nós. Eu queria que todo o estado de Rondônia tivesse a qualidade de vida que aqui tem. A obra da BR-101 é fundamental para a região nordeste. São mais de 1.200 quilômetros de estrada da Bahia ao Rio Grande do Norte. Ela vai receber um total de 6 bilhões e 700 milhões de reais para melhorias, duplicação e sinalização. É garantia de mais segurança, turismo em alta e economia aquecida. Os estados que estão aqui na região nordeste, todos eles são abastecidos pela BR-101. Agora a BR, eu suponho que começou a ficar duplicada até Palmares, agora ficou muito excelente. A segurança está bem mais melhor. O Ministério do Turismo apresentou o relatório onde mostra o aumento expressivo do turismo regional. Então, você sabe que você pode ir de uma cidade para outra, numa estrada com qualidade e com segurança, aumenta intensamente a demanda turística. A riqueza do pré-sal coloca o Brasil entre as 10 maiores reservas de petróleo do mundo. E o campo de Lula é hoje o coração da exploração do pré-sal. Lula é o maior campo de petróleo descoberto até hoje no Brasil e um dos maiores campos do mundo. É também o primeiro a produzir comercialmente no pré-sal da Bacia de Santos. Hoje, do total de R$ 176 bilhões de investimentos planejados para o desenvolvimento da produção do pré-sal, R$ 84 bilhões são destinados para o campo de Lula. Com uma plataforma em operação, já são 100 mil barris de petróleo por dia, retirados de uma área equivalente a quatro baís de Guanabara. Confirma-se que Lula tem uma excelente produtividade por poço, uma produção no entorno de 2 milhões de barris para um patamar de mais de 4 milhões de barris. Para o campo de Lula estão contratadas 28 sondas e mais 8 plataformas que vão operar em águas profundas. Tudo feito com a tecnologia mais avançada para gerar empregos para os brasileiros, fortalecer a indústria e a pesquisa nacional. Eu acho que o pré-sal representa uma oportunidade para o Brasil se inserir no desenvolvimento da pesquisa científica no plano internacional. As encomendas serem colocadas no Brasil, que nós chamamos de conteúdo local, é uma política extremamente efetiva para que nós possamos fortalecer a engenharia brasileira e a indústria localizada no Brasil. Nós estamos agora conquistando o mar e o Brasil pode ser um grande líder, não só dos recursos, na recuperação desses recursos, mas também das várias tecnologias decorrentes dessa corrida para o mar. A vida dos brasileiros se transforma com o PAC-2. Hoje eu me orgulho de estar participando desse projeto. Vou comprar um carrinho para mim. Melhorou 100%. Houve uma grande melhoria. Transporte mais rápido. A minha vida mudou totalmente. Foi um sonho que se realizou. Melhorou 100%. Eu guardo até hoje o meu carrinho. Hoje eu estou com 35 funcionários registrados. Com planejamento, ação e compromisso, o PAC-2 movimenta o círculo virtuoso do desenvolvimento. Governo Federal. Com o PAC-2, o Brasil está cada vez mais forte. Bom, senhoras e senhores, convidamos o secretário executivo da Fazenda, Nelson Barbosa, para sua apresentação do quadro macroeconômico. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar cumprimentando a ministra Miriam Belchior, em nome de quem eu cumprimento todos os demais ministros, secretários executivos e autoridades aqui presentes. Cumprimentar os jornalistas, os demais presentes. Eu gostaria de começar só com uma breve fala sobre a situação macroeconômica. Os números e os dados constam da publicação do PAC e ele já tem sido objeto de apresentação por parte do ministro Mantegui em várias oportunidades. Nesse momento de balanço do programa de aceleração do crescimento econômico, acho que a principal avaliação macroeconômica é que o crescimento acelerou. Os dados que nós temos do terceiro trimestre desse ano, os dados antecedentes que o Banco Central publica, uma prévia do PIB, indicam que o crescimento no terceiro trimestre ficou em cerca de 1,1, 1,15 ponto percentual. Isso significa um ritmo anualizado de cerca de 4,7. Ou seja, a economia brasileira voltou a acelerar, está crescendo na faixa de 4% a 5% já no terceiro trimestre. Números do quarto trimestre, números iniciais de outubro, mostram que esse ritmo se mantém. A avaliação de mercado hoje está publicada em vários jornais do Brasil, que os dados de outubro indicam a manutenção do ritmo de crescimento também nessa faixa de 1%. Então, nesse segundo semestre, a economia brasileira já está crescendo na faixa de 4% a 5%, que é um dos objetivos do programa de aceleração do crescimento econômico. Isso reflete a capacidade da economia brasileira de responder aos desafios colocados tanto no próprio resto do mundo quanto a própria nossa realidade e também as medidas que o governo adotou ao longo desse ano de estimular o crescimento. Adotamos várias medidas, algumas delas pontuais e temporárias, para acelerar o crescimento mais rápido, e várias delas medidas estruturais, medidas que continuarão tendo efeito além desse ano. Essas medidas possibilitaram essa aceleração do crescimento e, com programas estruturais como o PAC, nós vamos manter o crescimento nessa faixa ao longo do ano que vem e dos próximos anos. Vamos manter o crescimento nessa faixa de 4% a 5%. Por que essa faixa de 4% a 5%? Por que o governo almeja manter o crescimento nessa faixa? Primeiro que o Brasil pode. Segundo, porque o Brasil deve manter o crescimento nessa faixa. É perfeitamente possível manter o crescimento na faixa de 4% a 5%, por isso no orçamento nós temos uma meta de referência de 4,5%, sem gerar pressão inflacionária. É possível manter a inflação na meta. Os cálculos do Banco Central, no último boletim de inflação, indicam que a inflação converge para próximo da meta de 4,5% no terceiro trimestre do ano que vem, daqui a mais ou menos 12 meses, e é possível conseguir fazer a inflação chegar na meta com um crescimento nessa faixa. O Brasil pode manter o crescimento nessa faixa, sem comprometer a estabilidade macroeconômica, como já ficou evidenciado nos últimos anos. E o Brasil deve manter o crescimento nessa faixa, porque com isso nós vamos poder levar a nossa renda por habitante mais rapidamente. Com base nas estimativas que o IBGE tem de crescimento da população brasileira, para os próximos anos, também para as próximas décadas, se o Brasil mantiver um crescimento médio entre 4% e 5% por 20 anos, nós vamos dobrar a nossa renda per capita em 20 anos. Desenvolvimento é também aumentar o nível de renda per capita. O país de classe média também é um país de renda por habitante mais elevado. Mantendo o crescimento nessa faixa, em no máximo 20 anos nós vamos dobrar o nível de renda da população brasileira, consolidar essa sociedade de classe média que está se formando e gerar cada vez mais oportunidades, oportunidades de investimento e oportunidades de emprego. Para manter esse crescimento, obviamente é preciso aumentar o investimento, investimento tanto em capital físico, tanto em infraestrutura, em marcas e equipamentos, como também em capital humano. O governo brasileiro tem programas nos dois sentidos. Nós temos o programa de apoio ao ensino técnico, nós temos o programa de ampliação do investimento em educação, que vai aumentar cada vez mais a qualificação da força de trabalho. É possível manter o crescimento nessa faixa, mesmo com a atual taxa de desemprego mais baixa, porque ainda existem muitos ganhos de produtividade a serem aproveitados no Brasil. Todas as senhoras e senhores viram no filme vários exemplos de trabalhadores que hoje trabalham nas obras do PAC, que antes estavam provavelmente em atividades de baixa produtividade, menor remuneração, e hoje estão atividades de maior remuneração. Milhões de pessoas foram incluídas, milhões de pessoas podem voltar a ser incluídas. A taxa de participação, que os economistas chamam de volume de pessoas em idade ativa que procuram emprego, no Brasil ainda é baixo, cerca de 57%. Nos Estados Unidos é 67%. Tem muita gente ainda para entrar na força de trabalho. Então é por isso que mesmo com a taxa de desemprego baixa, é possível manter o crescimento entre 4% e 5%, mantendo o controle da inflação, mantendo a estabilidade macroeconômica. A nossa política econômica tem sido focada agora, ela passa por uma fase de sustentar o crescimento. E nisso é muito importante, aumentar o investimento e aumentar a competitividade da economia brasileira. É por isso que nós temos adotado, além das medidas de estímulo ao investimento, várias medidas de redução de custo. Redução de custo tributário, redução de custo financeiro. Nesse ano a taxa Selic chegou a seu nível mais baixo, registrado nos últimos 20 anos, 1,7 ponto percentual em termos reais. E nós adotamos várias desonerações tributárias. Tendo tanto desonerações pontuais, como as desonerações do IPI de automóveis em linha branca, como desonerações estruturais da folha de pagamento para reduzir o custo de produção. O PAC é um instrumento que atua nos dois sentidos. Ele é importante para aumentar o investimento e ele é importante para reduzir o custo de produção no Brasil, principalmente para reduzir o custo de logística. Através do estímulo ao investimento, nós vamos conseguir manter o crescimento mais rápido e, através das medidas de aumento da competitividade, nós vamos conseguir que esse aumento do crescimento gere empregos e produção no Brasil. As medidas são complementares e se auto-reforçam. Para terminar, eu queria terminar com um ponto que a presidente Dilma Rousseff ressaltou agora nessa recente viagem à Espanha. É preciso ter um programa de estabilidade macroeconômica que nós temos. Nós mantemos o sistema de metas de inflação, metas de resultado primário e câmbio flutuante. É preciso ter um plano de estabilidade com um plano de crescimento. Plano de estabilidade sem plano de crescimento não funciona. Plano de crescimento sem plano de estabilidade não funciona. E é importante que o Brasil tenha um programa de estabilidade econômica e um programa de crescimento como o PAC. É isso que fez a diferença nos últimos oito anos e é isso que vai fazer a diferença nos próximos anos. Mantendo o crescimento proposto pelo PAC, o Brasil vai conseguir dobrar a sua renda per capita em até 20 anos. Obrigado. Passaremos agora a apresentação do quinto balanço do Programa de Aceleração do Crescimento PAC-2 2011-2014 pela Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Boa tarde a todos e todas. Queria aqui cumprimentar meus colegas ministros, ministro Paulo Sérgio Passos Transportes, Isabela Teixeira do Meio Ambiente, Pepe Vargas do Desenvolvimento Agrário, Leônidas Cristino da Secretaria de Portos, Wagner Bittencourt da Secretaria de Aviação Civil. Também os ministros interinos, Janine Pires da Cultura, Zimmermann de Minas e Energia e Alexandre Navarro da Integração Nacional. Queria cumprimentar a deputada Marinha Raup, que está aqui também acompanhando esse balanço. Muito obrigada pela sua presença. Queria cumprimentar os secretários executivos, que também estão aqui presentes, o Nelson Barbosa da Fazenda, o Alexandre Navarro da Integração, que está com o ministro interino, na verdade, o Gabas da Previdência, o Claudinei da SRI, a Eva Kiavon aqui do Ministério do Planejamento, o Francisco Gaitani do Meio Ambiente, Guilherme Ramalho da Aviação Civil, provavelmente com saudades do PAC. A Márcia Amaral, da Saúde, o Mário Lima Júnior da Secretaria de Portos e o Miguel Mazella da Secretaria de Transportes. O Gabo, eu já cumprimentei, apesar de ele estar vestido do jeito que ele está. E cumprimentar aqui também a todos os nossos companheiros das empresas estatais, que participam do PAC, da Infraero, da FUNAI, do CMBIO, da NTT, do DENIT, da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras, da Eletrobras. Espero não ter esquecido nenhuma delas. Queria cumprimentar especialmente a todas as equipes que estão diretamente envolvidas na execução do PAC e no seu acompanhamento, os órgãos que atuam em apoio, como a AGU, a CGU, a área ambiental, a área da FUNAI. Também não sei se estou esquecendo alguém aqui. E queria cumprimentar os jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos. Da mesma maneira que nós fizemos no último balanço, O balanço tradicional que nós sempre fizemos do PAC, encontra-se no site do PAC, naquela mesma forma, inclusive o relatório fotográfico. Da mesma maneira que fizemos, desde que o site foi completamente reformulado e que nós apresentamos aqui no último balanço, no final de julho, eu passo a fazer, desde aquele, repito agora, um balanço mais sintético dos principais resultados, porque, quem quiser um número maior de detalhes, nós temos isso tanto lá no site quanto no balanço impresso, que, acredito, as pessoas já receberam quando chegaram aqui. Então, eu queria começar apresentando aqueles que são, do nosso ponto de vista, os dois indicadores mais importantes para a gente aquilatar os resultados do PAC. E, de novo, o PAC quebra recorde em relação aos períodos anteriores. Então, nós temos uma execução, até setembro de 2012, de quase R$ 386 bilhões, desde janeiro de 2011 até setembro de 2012, e isso corresponde a 40,4% de tudo que está previsto desembolsar até o final de 2014. O outro indicador, também bastante importante, é o de ações concluídas. Nós concluímos quase R$ 273 bilhões em obras e contratações, que corresponde a 38,5% do previsto realizar no PAC também até 2014. Isso eu vou abrir na sequência esses números, mas acho que eles são bastante significativos dessa evolução que a gente vem fazendo no PAC, que a gente sempre diz que estamos, desde 2007, reaprendendo a fazer obras de infraestrutura nesse país, setor público, setor privado também, mas isso tem sido numa espiral crescente de resultados, que a gente vai ver a seguir. E que é fundamental, como disse o secretário Nelson Barbosa aqui, fundamental para esse novo momento do nosso país, um novo patamar de investimento e de redução de desigualdades, tanto sociais quanto regionais, garantidos pelas nossas políticas sociais, mas garantidos também pelos investimentos que vêm sendo realizados no país e que permitem alcançar esse nível de emprego, e, enfim, os indicadores todos que o Nelson já citou na sua apresentação. Aqui é a execução global do PAC, os 386 bilhões realizados, 110 bilhões são estatais, quase 81 bilhões do setor privado, quase 5 de financiamento ao setor privado, 130 de financiamento habitacional, 34 bilhões do orçamento da União, 25 do Minha Casa Minha Vida, aí uma parte também é do orçamento da União, e 1,5 bilhão de contrapartidas de estados e municípios. Considerando a execução de junho, que foi apresentada em junho, a gente teve um crescimento de 19%, de 324 bilhões para os 386 bilhões que alcançamos agora em setembro. Se a gente comparar no mesmo período do ano passado, nós tivemos uma execução 26% superior ao mesmo período do ano passado. Até setembro do ano passado foram quase 144 bilhões de reais, e agora, nesse ano, quase 182 bilhões. Então, esse aumento de 26%, mostrando que, ano a ano, vem crescendo os desembolsos do PAC. No que se refere ao orçamento geral da União, nós tivemos 29,5 bilhões de empenho e 26,6 bilhões de pagamento. Desses, 18,2 bilhões são referentes a restos a pagar, e 8,3 bilhões são referentes a dotações de 2012. Aqui é importante sempre reafirmar, como eu faço em todos os balanços, que o RAP não quer dizer que esse montante de recursos foi realizado no ano passado. Ele foi empenhado no ano passado, apenas, se não me engano, 3% desse volume, é que já estava... 3% do total, apenas 504 milhões, foi executado ainda em 2012, e que foi pago no início... ainda em 2011, e que foi pago no início de 2012. Os outros 97%, todos já executados durante o ano de 2012. Em relação ao valor empenhado, de janeiro a outubro, nós vemos as colunas azuis que são relativas aos anos do PAC-1. Então, ano 1, 2007, 2008, 2009 e 2010, são as quatro barras em azul, e em laranja os dois anos do PAC-2. Nós fazemos isso exatamente para mostrar a evolução que nós vemos tendo a cada ano. E, comparando o ano 1 com o ano 1 e o ano 2 com o ano 2, porque é um novo ciclo de investimento, então, eles têm uma similaridade. Apesar dessa similaridade, o patamar é muito superior, tanto ao mesmo ano, ao respectivo ano, quanto ao último ano, ao melhor ano do PAC-1, que foi 2010. Então, nós tivemos aqui, empenhado em 2011, de janeiro a outubro, quase 18 bilhões, e esse ano quase 30 bilhões, são 29,5 bilhões, 66% a mais do que em 2011, no mesmo período de 2011. Da mesma maneira, o valor de pagamento também é 28% maior do que do ano passado. O ano passado, até essa altura, nós tínhamos 20,8 bilhões de reais pagos, e temos agora 26,6 bilhões de reais pagos de OGU no PAC-2. O mesmo processo acontece na área de geração, transmissão, petróleo e gás e combustíveis renováveis, que a gente tem investimentos tanto estatais, quanto do setor privado. Nós temos já realizado 71,3 bilhões, que correspondem a 68% do total previsto realizar durante todo o ano de 2012. Se compararmos 2011, o mesmo período, setembro e setembro de 2011 e de 2012, nós tivemos um crescimento de 20%. Saímos de 59,5 bilhões de reais para 71,3 bilhões de reais. Aqui, o segundo indicador, a abertura do segundo indicador, as ações concluídas. Aqui a gente tem as ações concluídas de logística de transportes. Então, dos 273 bilhões quase, 27 bilhões em logística de transporte. Foram concluídos 1.120 quilômetros de rodovia, 459 de ferrovias, 16 empreendimentos de aeroportos, 14 de portos, e foram entregues em todo o país, 1.275 retroescavadeiras, para que os municípios possam fazer a manutenção de estradas vicinais. O detalhamento de quais são as obras, os senhores têm aí no impresso e no site da internet. Vou mostrar alguns dos exemplos. Aqui, a BR-470 no Rio Grande do Sul, a 408 em Pernambuco, a 101 no trecho todo do Rio Grande do Norte, o lote 23, que é o túnel do Morro Agudo, na BR-101 Santa Catarina, o rebaixamento da linha férrea em Maringá, no Paraná, o trecho de 163 quilômetros da Ferro Norte entre Itiquira e Alto Araguaia, a ampliação do pier principal de Vila do Conde, no Pará, a construção do berço 100 e o alargamento do cai-sul de Itaqui, no Maranhão. Na área de energia, são quase 88 bilhões de ações concluídas. Entraram em operação, desde janeiro do ano passado, 4.244 megawatts de energia, 3.308 quilômetros de linhas de transmissão, 17 empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás, 13 de refino e petroquímica, 7 de fertilizantes e gás natural, e, no que se refere à indústria naval, foi concluída uma sonda de perpuração e contratados os financiamentos de 229 embarcações e 7 estaleiros. De novo, todo o detalhamento disso temos no site ou no impresso. Aqui temos a usina de Santo Antônio, que já está em operação, com 77% já realizada, já gerando energia para o país, estreito, que foi concluído, mais de 1.000 megawatts, a hidrelétrica de Paço São João, o complexo eólico na Bahia, Seabra, Novo Horizonte e Macaúba. A doutora Eva fica toda feliz. A linha de transmissão também na Bahia, Ibicoara, Brumado, mais de 100 quilômetros. Aqui a FPSO Anchieta, lá no Campo de Baleia Azul do Pressal, já em operação, com 89% já realizado, mas já entrou em operação. E aqui os outros eixos do PAC, as obras concluídas. Então, no eixo Cidade Melhor, são 869 milhões de reais, com a conclusão de 465 empreendimentos de saneamento, 32 empreendimentos de drenagem, para prevenção em área de risco, e um empreendimento em mobilidade urbana. No eixo Minha Casa Minha Vida, são 155 bilhões de reais, propriamente, na segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida, são já mais de 953 mil unidades contratadas, dos 2 milhões e 400 mil previstas. Além disso, mais 700, quase 781 mil financiamentos habitacionais, e 826 empreendimentos de urbanização de assentamentos precários, favelas, áreas pobres em todo o país. No eixo Água e Luz para Todos, são 2,3 bilhões já concluídos. Em recursos hídricos, são 19 empreendimentos concluídos, mais 42 sistemas de esgotamento sanitário e 177 localidades com sistemas de abastecimento de água. Todos eles na calha do São Francisco, são obras que estão estabelecidas, são compromissos do governo, estabelecidas no licenciamento ambiental do programa de integração do São Francisco. Além disso, foram concluídos também 447 empreendimentos de água em áreas urbanas, de rede de distribuição e de tratamento de água, e realizadas quase 338 mil ligações do Luz para Todos. Então, esse é o bloco concluído, o detalhamento. Aqui, a doutora de algodão, recém-inaugurada, fundamental, nesse momento de seca forte no Nordeste, acabou de ser inaugurada, resolvendo o problema de abastecimento de água de uma região importante no interior da Bahia. Aqui, das obras da Calha do São Francisco, aterro sanitário em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, onde o rio nasce. Aqui, a estação de tratamento de esgoto em Mojimirim, em São Paulo. Também, lagoa de sedimentação de esgotamento sanitário em Porto Seguro, na Bahia. A estação de tratamento de esgoto em Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco. Estação de tratamento de água em Jaru, em Rondônia. Aqui, a obra concluída em Hortolândia de canalização de drenagem urbana, uma área que era inundada, e que tanto se fez a canalização do córrego como o parque linear, para evitar ocupações, novas ocupações na beira do córrego. Aqui, a mesma coisa, são duas obras de drenagem urbana em Santo André, São Paulo. E vamos, terminado o bloco de concluídos, vamos para a situação das ações monitoradas. Então, a gente tem 92% das... Se eu considerar valor, que, do nosso ponto de vista, é o melhor critério para analisar as obras do parque, 92% estão com andamento adequado ou concluídos. Aqui, lembrar que aquela segunda linha do título inclui os eixos de transporte, energia, mais as ações de mobilidade urbana, luz para todos e recursos hídricos. Então, não inclui o parque inteiro, inclui aquelas fundamentalmente executadas diretamente pelo governo federal. Então, são 92%, 18% delas concluídas. Se eu somar a das outras áreas, vai dar os 38,5% que eu me referi lá no início. Então, 18% aqui, desse bloco, estão concluídas. E 74% estão com andamento adequado. 6% em atenção e 2% como preocupante. Em quantidade de ações, nós temos, da mesma maneira, 84%, 27% já concluídas e 57% adequado, 11% em atenção e 5% preocupante. Essa diferença é exatamente pelo tamanho. Eu tenho o maior número de pequenas obras que estão em situação de atenção ou preocupante. Mas, olhando a carteira como um todo, o resultado é de 92%. Se eu considerar o estágio das ações monitoradas, também em valor, eu já tenho os mesmos 18% concluídos, que estava na página anterior, mais 54% que estão em obras e 28% que estão no que nós chamamos de ações preparatórias. 19% em projeto ou licenciamento e 9% que já estão no processo de licitação e deverão entrar em obra proximamente. Em quantidade de ações, 27% concluído, 36% em obra e 37% em ação preparatória. Aqui, eu vou abrir, então, rapidamente, os destaques dos seis eixos do PAC. Então, o eixo de transporte, nós temos 8.113 quilômetros de obras em andamento em todas as regiões do país. Aqui, imagens de obras no Nordeste, todas elas trechos da BR-101 Nordeste, no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, todos, Rio Grande do Norte já terminado, Paraíba quase terminando, Pernambuco, um último lote, e Alagoas e Sergipe, com os lotes todos em obras. Ainda no Nordeste, a Via Expressa de Salvador, um grande complexo viário fundamental para garantir o acesso das BRs para o porto de Salvador, equacionando o problema do sistema viário interno da cidade. No Sul, as BR-101, em Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul, a 392, a 448 e a 386. No Centro-Oeste, a 060, em Goiás, e a 359, no Mato Grosso do Sul. São exemplos de obras. No Norte, além da 163, a ponte sobre o Rio Madeira, na BR-319, ligando Amazonas e Rondônia. Um monte de coisa de Rondônia aí, não é, Maria? Até parece que eu sabia que você ia vir, está certo? No Sudeste, o arco rodoviário do Rio de Janeiro, a 365, em Minas, e também a 050, em Minas Gerais. Em ferrovias, nós temos mais de 2.600 quilômetros de obras em andamento, com destaque para Norte-Sul, o trecho Sul, com o trecho Palmas-Uruaçu, com 89% já realizado, já só nas obras complementares, todo o trabalho da ferrovia, propriamente dita, está pronto, tem várias obras complementares sendo realizadas, Uruaçu-Anápolis, 87%, e o trecho Novo, que é iniciado o ano passado, Anápolis-Estrela do Oeste, com 24% realizados. Na Ferro Norte, o trecho que falta, que é o de Itiquira-Rondonópolis, já com 47% realizados, a Nova Transnordestina, com 37%, e a Fiol, o trecho Ilhéus-Caitité, com 11% realizado. E foi concluído, nesse período, o trecho de 163 quilômetros da Ferro Norte, que a gente já mostrou foto no bloco de concluídos. No caso de portos, acho que é importante destacar a entrada em operação plena do programa Porto Sem Papel em 26 portos nacionais. A gente já apresentou isso, acho que dois ou três balanços atrás, né, Leônidas? É todo um sistema que junta as informações dos vários órgãos que os usuários dos portos brasileiros precisam prestar informações para a Receita, para a Anvisa, para a Polícia Federal, enfim, para o IBAMA, para a área da agricultura, dependendo de qual é o produto que está sendo embarcado ou desembarcado. Nós já começamos lá em alguns poucos portos, Santos entre eles, e hoje já temos 26 portos brasileiros. Com isso, faz parte do esforço do governo de melhorar a produtividade dos portos nacionais. Aqui, com destaque para Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Suape, Salvador, Itajaí e Paranaguá, que são os maiores portos nacionais. E, nesse período, se iniciou, queria citar aqui, duas grandes obras, que é o alinhamento do cais de outeirinhos em Santos e a dragagem de aprofundamento em Vitória. No caso dos aeroportos, estão em andamento 22 empreendimentos em 17 aeroportos, e o destaque aqui são os terminais de passageiros em Confinsco, Iabá, Fortaleza, Florianópolis, Manaus e o Galeão. Nós concluímos, nesse período, oito novos terminais que aumentaram a capacidade dos nossos aeroportos em oito milhões de passageiros, que, se somados aos de cima e àqueles que foram recentemente concedidos, vão ampliar o número de passageiros de maneira expressiva no país, que é uma necessidade. E, iniciada, uma das obras importantes iniciadas nesse último período é a ampliação do pátio de aeronaves em Salvador. Aqui, a imagem da ampliação do Terminário de Passageiros em Manaus, já com um terço da obra realizada, uma obra que demorou a começar, não é, Wagner? Mas agora está andando muito bem. Aqui, no Porto de Santos, a Avenida Perimetral Margem Esquerda, fundamental para viabilizar o acesso mais rápido de caminhões ao porto, aqui o Terminal de Passageiros no Porto de Mucuripe, em Fortaleza, e o Terminal de Passageiros no Porto de Recife, em Pernambuco. Duas obras que têm a ver, inclusive, com a Copa do Mundo para receber turistas que cheguem de navio ao país. No eixo de energia, como eu já tinha falado lá na parte de concluída, são mais de 4.200 megawatts que entraram em operação desde janeiro de 2011, dos quais 84% são de fontes limpas e renováveis. Ou seja, nós continuamos, não só mantendo, mas ampliando a participação de fontes limpas e renováveis na matriz brasileira de energia, que já é um exemplo para o mundo. Os destaques aqui que a gente gostaria de fazer é a operação em teste da última unidade geradora da usina hidrelétrica de Estreito, a entrada em operação de mais duas unidades da hidrelétrica de Santo Antônio, o início do enchimento do lago da hidrelétrica de Giral, que é o passo que antecede a operação, e a entrada em operação de 19 usinas eólicas, que geram, que já entrou em operação, 475 megawatts. Então, em andamento, mais de 28 mil megawatts, em 11 hidrelétricas, 28 térmicas, 87 eólicas e nove pequenas centrais hidrelétricas. Em transmissão de energia, o destaque também das obras é a interligação das usinas do Madeira. Entrou já em operação o trecho Cuiabá-Riberãozinho-Rio Verde, com mais de 600 quilômetros, e os circuitos C1 e C2, de 4.750 quilômetros, já têm 60% realizados. Além disso, a gente tem mais de 10 mil quilômetros em 23 linhas de transmissão em andamento, com destaque para a interligação Tucuruí-Macapá-Manaus, que vai, finalmente, deixar todo o Brasil interligado e desligar um monte de térmica a óleo no norte do país, que já tem 85% realizadas. Aqui, a hidrelétrica de Belo Monte, com 16% realizadas em secadeiras aqui no Sítio Pimental. E, exatamente, Tucuruí-Macapá-Manaus, aqui um dos trechos, que já está 98% já pronto. Volta só um minutinho. E essa é uma coisa impressionante da nossa engenharia, que a torre de transmissão foi realizada dentro do Rio, está certo? É uma coisa da nossa engenharia nacional, e com todo o licenciamento cuidadoso que o Ibama sempre garante. Na área de petróleo e gás, na exploração e produção, nós perfuramos 285 novos poços, e foi declarada a comercialidade de sete campos, sete novos campos, e se iniciou a produção em 21 novos campos de petróleo e gás, além de três grandes plataformas que também começaram a operar, a FPSO Anchieta, a P51 e a PMXL1, as sopas de letrinhas que a Petrobras adora, não é, Márcia? Refino petroquímico e fertilizante, aí o avanço das grandes obras do setor, a Comperjum com 41% e a Abril e Lima com 64%. Oito refinarias nossas foram modernizadas e com novos padrões de conversão e qualidade de combustíveis já implantados, e estão em andamento às obras de construção das nossas unidades de fertilizantes, a 3, com 30%, no Mato Grosso do Sul, e a 5, em Minas Gerais, com 21% já de execução. Como o senhor sabe, isso é fundamental para garantir os fertilizantes necessários para o país produzir alimentos como vem produzindo e diminuir a nossa dependência da importação desses produtos. Na indústria naval, as grandes obras para os nossos estaleiros foram assinados contratos de construção das 21 sondas de perfuração para o PESAL, assinados contratos de construção de módulos e integração de oito FPSOs também destinados à exploração do PESAL, assinado o contrato para o afretamento de uma plataforma com conteúdo nacional para operação no PESAL, e a contratação da construção de 221 embarcações e sete estaleiros. Foi licitada para a construção de módulos e integração das plataformas P7476, para operação na área de seção onerosa, e priorizados recursos do Fundo de Marinha Mercante para a construção de outras 370 embarcações e 27 estaleiros no país. No eixo Cidade Melhor, também bem sintético aqui, em saneamento, nós concluímos 435 obras, saneamento aqui estamos entendendo como esgotamento sanitário, 1.025 obras foram iniciadas e temos 2.756 em andamento, com a construção média de 57%. Essas obras todas têm um número muito grande de famílias beneficiadas, são 8,3 milhões de famílias que se beneficiarão de todas essas obras. Na área de prevenção de risco de drenagem em costas, 32 obras concluídas, 100 iniciadas, 208 em andamento, com uma execução média de 38%, também beneficiando 2,6 milhões de famílias. Está em andamento, novas seleções para as obras de esgotamento sanitário e de prevenção de risco em todo o país, isso deve ser divulgado, o resultado dessa seleção de recursos adicionais do PAC, agora, provavelmente, no mês de dezembro. Ainda no eixo Cidade Melhor, mobilidade em áreas urbanas, então, em Recife, foi entregue o sétimo VLT e o primeiro trem Unidade Elétrico, em Fortaleza, iniciada a operação assistida, já do trecho Carlito Benevides, a Benfica, o Mobilidade Grande Cidade, senhores sabem, nós selecionamos 43 empreendimentos em um valor de quase 33 bilhões de reais, é um eixo novo no PAC, que corresponde a uma preocupação enorme das populações nas grandes cidades, o tempo que gasta no trânsito, por isso o governo federal priorizou novos investimentos do PAC para essa área, e dessas obras que foram, se não me engano, divulgadas o resultado em abril, já foram iniciadas as obras do corredor exclusivo de ônibus em Manaus. E também está em andamento a seleção de mobilidade que a gente chama de média cidades, as cidades entre 250 mil e 700 mil habitantes, que também deveremos ter resultado durante o mês de dezembro. No eixo Comunidade Cidadã, bem sintético, nós temos creches e pré-escolas das 3.013 contratados, mais de mil já entraram em obras, já estão em obras, quadras esportivas nas escolas de 2.850, 726 em obras, das UPAs, das 274 UPAs do PAC, não as pré-PAC, não é, Márcia? 30 entraram em obras, uma parte grande em licitação, que a gente acredita que entrará rapidamente em obras, das 7.500 unidades básicas de saúde, 1.200 em obras, e da Praça dos Esportes, Praça do Esporte da Cultura, temos uns S a mais aí, das 359, 109 já estão em obras. No eixo Água e Luz para Todos, o Luz para Todos já executou 337 mil ligações, 46% do total da meta prevista até 2014. Dessas, 130 mil ligações são dentro do Plano Brasil Sem Miséria, nas áreas em que o Brasil Sem Miséria atua. Essas 130 mil correspondem a mais do que já a metade da meta prevista atender até 2014, 51%. Água em áreas urbanas, concluímos 447 obras, iniciamos 634, temos 1.883 em andamento, com 58% de execução média, beneficiando quase 7 milhões de brasileiros. Em recursos hídricos, a continuidade do andamento da integração do Rio São Francisco, com 51% realizados no eixo leste e 26% no eixo norte. O eixo das Águas, no Ceará, o trecho 5, 94% realizados, proximamente será concluído. E a doutora do Pagiu, em Pernambuco, já a etapa 1, com 61% realizados. Aqui, juntamente com a seleção de esgotamento sanitário, também está em seleção novas obras de água em áreas urbanas. O Brasil já tem 94, gente, Oswaldo? 94% de cobertura, até que estou... Minha memória não está... É isso, Manu? É... Urbano, claro. 94% esses recursos são, certamente, para ajudar estados e municípios a completar e garantir a universalidade de abastecimento de água nas cidades brasileiras. Acho que é o último eixo, o eixo Minha Casa Minha Vida. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, propriamente dito, já contratou, entre a fase 1 e 2, 1,960 mil unidades habitacionais, casas e apartamentos, já entregou 935 mil moradias, 48% do total contratado, e 954 mil moradias foram contratadas já no Minha Casa Minha Vida 2. Quer dizer, dos 2,4 milhões previstos no Minha Casa Minha Vida 2, 954 mil unidades já foram contratadas, com o apoio sempre enorme da Caixa Econômica, a quem o Banco do Brasil se agregou a partir de 2011, teve um período de aprendizado o ano passado, mas esse ano já está fazendo ver esse trabalho lá no Banco do Brasil também. Em urbanização de assentamentos precários, são 229 obras concluídas, 310 iniciadas e mais de 1.200 em andamento, com 53% de execução média, beneficiando aqui 1,3 milhão e 300 mil famílias em todo o país. Acho que é isso. Esse é o... Quero reiterar, todas as informações estão no balanço impresso e estão no nosso site, igualmente com o nosso relatório fotográfico, que acho que vai ficar agora rodando na tela, enquanto a gente abre para a coletiva. Muito obrigada pela atenção e paciência. Agradecemos a todos os presentes, informamos que agora daremos início à coletiva de imprensa, solicitamos aos ministros que permaneçam no palco. Dando continuidade ao evento, convidamos jornalistas inscritos a perguntarem aqui no microfone, começando pela Rosana Hessel, do Correio Brasiliense, e, em seguida, Danilo Fariello, Jornal O Globo. Boa tarde, ministra, e demais autoridades. Ministra, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco melhor essa questão do atraso que está tendo em várias obras de infraestrutura. Quando a gente olha para os números, 151 bilhões é minha casa e minha vida, ou seja, praticamente a metade. E transportes é uma pequena parcela disso. E a presidente, quando anunciou aquele pacote de concessões de rodovias e ferrovias, aeroportos, hidrovias, esperava-se um cronograma mais rápido, e está tendo muito atraso e tal. Gostaria que a senhora explicasse como é que vai destravar esses nós. E porque a infraestrutura é um dos principais problemas da indústria brasileira. E é onde trava e onde os custos são mais pesados. Então, gostaria que a senhora explicasse um pouco melhor isso. Está bom? Certeza, Rosana. Eu acredito que, em primeiro lugar, acho que os dados que a gente apresentou aqui mostram bem a evolução do PAC. Acho que eu tentei... Mas está dentro da expectativa, ministra? A nossa expectativa, ainda bem, é sempre superior. A gente sempre quer fazer mais. Nós estamos aqui, acho que... Talvez vou me arvorar aqui e falar em nome de todos. Só vale a pena estar aqui se a gente almejar fazer mais do que a gente está fazendo. Senão, é melhor deixar o lugar para outra pessoa. Então, essa é, sim, a presidenta trabalha com essa perspectiva de fazer mais, e é por isso que ela lançou o programa integrado de logística, que não está aqui nesse balanço, mas posso informar os senhores que fizemos uma reunião de balanço na última terça-feira, e que ele está dentro do cronograma previsto e que foi anunciado em agosto pela presidenta. Se eu não me engano, hoje o Bernardo também está... O presidente da IPL também está apresentando algumas dessas informações, não é, ministro Paulo Sérgio? Então, do nosso ponto de vista, Rosana, nós estamos conseguindo dar conta do que é necessário. Não estamos satisfeitos, não. E é por isso que, por exemplo, no caso de transportes, a execução quase dobrou de junho para cá, alcançando o patamar de R$ 1,2 bilhão por mês a partir de agosto. R$ 1,1 bilhão, R$ 1,1 bilhão, R$ 1,2 bilhão, agora em outubro R$ 1,3 bilhão. Acho que isso demonstra o empenho de todos os ministérios, de todas as estatais, para garantir a realização de todos os empreendimentos, porque é isso, como você mesma disse, é importante para o crescimento sustentável do nosso país, e é por isso que o PAC foi lançado lá em 2007 e, depois, lançada a segunda etapa agora, em 2010. É claro que nós, às vezes, encontramos dificuldades. Há judicialização, às vezes, de uma licitação, há problemas de greve em uma obra, enfim, há problemas que nós enfrentamos, e, para isso, temos contado, por exemplo, com uma equipe específica da AGU, que trata, toda vez que algum projeto de algum ministério tem algum problema no judiciário, imediatamente essa equipe é acionada e nós temos conseguido resolver isso rapidamente para que as obras possam seguir o ritmo necessário. Então, o que nós acreditamos, sim, que nós temos, a gente enfrenta problemas, mas nós temos uma estrutura capaz de identificá-los rapidamente e atuar para que esses problemas sejam equacionados. E qual que vai ser o cronograma daqui para frente? Portos e aeroportos? Já tem uma nova data? Não, ainda não tenho, vocês serão certamente informados, mas posso dizer que está bem no finalzinho, não é, ministro Leônidas? Esse ano? Com certeza. Próxima pergunta, Danilo Fariella, do jornal O Globo, em seguida, Lu Aico, do Estado de São Paulo. Oi, boa tarde. Comparando esse balanço com o balanço anterior, eu queria que os senhores comentassem, senhora, por favor. Se eu acertei as contas, o ritmo de desembolso, a execução global do PAC no terceiro trimestre foi 61,6 nesse ano e 57,2. Pelos balanços, a gente até vê que o ritmo de crescimento de execução caiu bastante do balanço anterior para esse que ficou 26% superior. E eu tenho uma outra pergunta sobre o arco rodoviário do Rio, que há mais de um ano está nessa situação preocupante, o orçamento já praticamente dobrou, e a gente ainda, o que falta? Aqui está apontando editais remanescentes, eu queria que, se o ministro pudesse explicar melhor, o que está faltando aí para o arco andar. Acho que eu estou pegando aqui meu papel, que sumiu. Não, está aqui. Danilo? É o seguinte, é importante ver que o relatório passado tinha cinco meses. ele era de, na verdade, quatro, são seis meses, ele era de dezembro a junho. Esse é de julho a setembro, ele é só três meses. Então, você precisa fazer essa diferença. Se a gente considerar o desembolso por mês no período, no balanço passado, o período passado, foi de 20 bilhões de desembolso por mês. E o desse balanço é 20 bilhões e meio, ou seja, num patamar, se é para dizer alguma coisa, superior, pouco superior, ao do relatório anterior. Então, precisa comparar. Como o período de meses não foi exatamente igual, é necessário olhar isso. É porque 26% parece maior do que de 20 para 20,5. É que o 26%, deixa eu pegar aqui a minha... Você está falando 26% do AGU. Não, 26% é o que está aqui, é o ano todo. E a minha pergunta é sobre o arco. Bem, em relação às obras do arco rodoviário do Rio de Janeiro, nós podemos dividi-la em dois segmentos. Há um segmento que está sob responsabilidade do DENID, de cerca de 25 quilômetros, que vai entre Manilha e Santa Guilherminha. Nós chegamos a fazer uma licitação, a empresa contratada já se mobilizando, mas tivemos dificuldades que não foram possíveis de serem superadas e que estavam relacionadas ao problema de jazida de material, o que complicou, sobre a maneira, as possibilidades de prosseguimento da empresa contratada nesse projeto. A empresa pediu o afastamento, pediu a rescisão de contrato, e esses 25 quilômetros já estão preparados para que ainda esse ano possamos levar adiante, fazendo a sua licitação já numa segunda licitação. No que diz respeito ao trecho que vem sendo executado pelo Estado do Rio de Janeiro, de fato, como toda obra com a complexidade que tem essa obra do Arco Ordoviário, nós tivemos que trabalhar junto com o Estado do Rio para que fosse possível detalhar todo o projeto executivo e, evidentemente, também fazer com que o Estado do Rio de Janeiro pudesse se ajustar e cumprir nesse detalhamento com todos os requisitos que são inerentes à execução de uma obra sob a responsabilidade do DENIT. Isso leva tempo, isso consome trabalho e esforço de parte das equipes técnicas, mas hoje nós já avançamos de modo que essa é uma obra que já tem, nos seus diversos segmentos, ela já tem um nível de terraplenagem já bastante adiantado, obras de arte, algumas concluídas, outras em andamento, e o que nós imaginamos, ela certamente será uma obra mais cara do que aquilo que originalmente se imaginou, e, evidentemente, nós estamos em entendimento com o Estado do Rio de Janeiro, exatamente para definir o que caberá ao Estado do Rio de Janeiro, o que caberá ao governo federal como responsabilidade financeira pela execução dessa obra, mas ela vai avançar dentro de uma condição de obra em execução normal. Próxima pergunta, Tarlo Aiko, do Estado de São Paulo, e, em seguida, Patrick Cruz, da revista Exame. Boa tarde, ministra. Ministra, em primeiro lugar, eu gostaria de uma avaliação dos senhores sobre a participação do setor privado no PAC esse ano. A gente vê que houve um aumento do investimento, apesar de toda essa discussão que houve sobre como despertar o espírito animal, falou-se muito como se estivesse caindo o investimento, a gente vê aqui que aumentou, quer dizer, eu queria entender o que... Enfim, se esperava-se muito mais do que isso, enfim, como é que é. E aí, duas dúvidas pontuais. sobre o São Francisco, tem duas obras aqui que estão com selo de preocupante, que são o Eixo Leste e o Eixo Norte. E aí está falando aqui, levantamento de remanescentes das metas 1N, 3N, 2L e 3L. Eu queria saber o que é isso. E a outra dúvida, assim, que é pontual, dois projetos de urbanização, um em Florianópolis, um em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que deu licitação deserta para obras de habitação. Eu suponho que, então, nenhuma empresa se interessou em fazer, se isso vai implicar alguma mudança no Minha Casa Minha Vida, ou, enfim, se é o Minha Casa, o programa relacionado com isso. Obrigada. Boa tarde. Sua pergunta é importante, porque os meses de novembro e dezembro estão representando o vencimento de cinco lotes que estavam atrasados. Três, quatro, seis, sete e nove. Hoje, nesse mês, quarta-feira passada, lançamos o edital da Meta 1L, licitando o saldo remanescente do lote nove. Quarta-feira, que vem, lançaremos o edital da Meta 1N, resolvendo o problema dos trechos 3 e 4 também. E, no dia 21 de dezembro, serão lançados os editais das Metas 2N e 2L, resolvendo o problema dos lotes 3 e 4. Esses saldos remanescentes são fundamentais para a continuação da obra de São Francisco. Isso resolve toda aquela parte do contrato que foi licitado em 2007, que não cabem já, devido às questões econômicas e outras, não cabem mais no contrato atualmente, e resolve fundamentalmente esses processos que falaste dos saldos remanescentes do São Francisco, que serão resolvidos agora, nesse mês e no mês que vem. Lu, só para complementar, L é de leste, de eixo leste, N é de eixo norte. Então, são os lotes de cada um dos eixos. 1N é o lote 1 do eixo norte, 2L é o lote 2 do eixo leste. Só para... acho que era essa a sua dúvida. E, como disse o ministro Interino Navarro, os contratos originais não é possível mais aditar, por isso é necessário fazer a licitação dos remanescentes para que as obras possam ter continuidade e serem entregues lá na região. Em relação à urbanização, não tem a ver... é do eixo Minha Casa Minha Vida, mas não tem a ver com o programa Minha Casa Minha Vida. Aqui é urbanização de assentamentos precários, certamente é uma licitação que deu deserta por algum problema, provavelmente por falta de interesse das empresas da região, certamente a prefeitura revisará o orçamento e publicará novamente a licitação para que as obras possam ter continuidade. Essas são duas obras que são de responsabilidade das prefeituras das respectivas cidades. Em relação à questão do setor privado, acho que toda a preocupação do governo, da nossa presidenta, dentro da qual nós todos estamos trabalhando, é que, em primeiro lugar, é preciso ter mais investimento no país. Em segundo lugar, nós estamos saindo daquela dicotomia que não leva a lugar nenhum de quem é que tem que fazer as coisas nesse país, se é o público ou se é o privado. Nós aqui achamos que é possível, é necessário ter uma ação, tanto do público quanto do privado. Já começou dessa maneira no PAC-1, e está se acelerando com... Nós temos todas as usinas hidrelétricas, é público e privado junto, as concessões que já fizemos nas rodovias durante o PAC-1, um novo modelo que garantiu uma oticidade tarifária, e que agora vamos dar continuidade com o programa integrado de logística, que foi anunciado em agosto, e que todas as informações que o ministro Paulo Sérgio e o presidente do EPL, o Bernardo Figueiredo, trazem para a gente, Edu, e também aquelas que trazem para nós, é que as empresas brasileiras estão muito interessadas nos editais que serão colocados a público, uma parte ainda esse ano, outra parte durante o ano que vem, dos leilões de concessão, assim como na área de aeroporto, já houve uma grande disputa pelos três aeroportos. Como vocês sabem bem, nós estamos finalizando as nossas novas propostas para a área de portos e aeroportos, que têm essa mesma lógica, de composição de investimento público com investimento privado. Então, acho que o caminho que nós estamos mirando é esse, e ele está, do nosso ponto de vista, andando bastante bem, e quando esses editais de leilão forem para a rua, eu acho que isso vai ficar bastante claro para todos. Próxima pergunta, Patrick Cruz, da revista Exame, em seguida, Manaíra Lacerda, do Canal do Boi. Boa tarde. A minha pergunta tem a ver um pouco com uma certa celeuma que ocorreu na última apresentação, mas acho que seria interessante, no último balanço, acho que seria interessante voltar a isso para deixar um pouco claro, um pouco mais claro, se o critério para definição do que é uma obra com andamento adequado, ou estágio de atenção, ou preocupante, porque me parece diferente se uma obra está atrasada, por exemplo, três meses, e ela tinha prevista a sua conclusão em um ano, é diferente uma obra de cinco anos atrasada em três meses. Então, acho que seria interessante deixar um pouco mais claro o que é esse critério. E eu lembro disso porque, em algumas das obras que foram apresentadas aqui como destaques desse momento atual do PAC, lembro de ter visto ali, por exemplo, a Norte-Sul no trecho Uruaçu-Anápolis, que estaria com 87% das obras concluídas. Só que ela, salvo engano, a conclusão desse trecho estava prevista para julho. Então, está 87% concluído, mas, na verdade, olhando de outra forma, essa obra está atrasada e parada. Ela não está só atrasada, ela não está andando, está parada. Então, 87% é igual a zero, porque, mesmo se tivesse 99% concluída, não poderia passar trem lá. E eu queria saber também o andamento o que há de concreto na intenção do governo, uma matéria que o Jornal Valor trouxe recentemente do meu colega André Borges, o que há de concreto sobre a intenção do governo de simplificar a liberação de licenças ambientais para obras de infraestrutura. Obrigado. Patrícia, eu vou falar da lógica geral do critério. O ministro Paulo Sérgio se referirá à questão da Norte-Sul que você apresentou e à ministra Isabela em relação ao licenciamento. Em relação ao adequado, atenção e preocupante, para nós, na verdade, significa o risco que essa obra tem para ter continuidade necessária. Porque, se eu colocar cada dia de atraso, tudo teria que ser vermelho. E eu recebi uma visita de um grande empreendedor nacional que veio me apresentar os seus empreendimentos, inclusive alguns que estão ficando prontos agora na área de energia, e ele mesmo falou que estava entregando com oito meses de atraso essa obra. Eu perguntei para ele como é que está. Está no seu calendário? Não, foi com oito meses de atraso. Então, atraso é da regra do jogo e, como você mesmo salientou, a gente discutiu isso aqui no último balanço, o tamanho dele tem que se verificar proporcionalmente ao período previsto de obra. Então, o que nós colocamos é a criticidade. criticidade. Tem alguns casos em que isso é mais sério do que outros. Se eu estou com... Como, por exemplo, nós estávamos com alguma obra paralisada por decisão judicial. Então, esse é um risco para nós maior do que o simples atraso de uma obra que já foi retomada e está andando bem. Eu comentei aqui do aeroporto de Manaus, Terminal de Passageiros, foi uma novela, consegui ficar pronto o projeto e licitar para essa obra começar. Essa obra agora está muito atrasada, é verdade, só que agora ela começou a andar muito bem. Então, para nós, não tem sentido mais classificá-la como preocupante, porque agora ela está andando e a gente espera que o novo cronograma seja cumprido. Então, essa é a lógica que a gente conta. O vermelho e o amarelo para nós são distinções para fazer um acompanhamento mais de perto para que essas obras não fiquem paralisadas. Então, ele tem muito mais esse sentido para o monitoramento e não a designação de um atraso específico. Ele não representa atraso, mas sim criticidade para a conclusão efetiva da obra. Ministro Paulo Sérgio, por favor. Só para complementar algumas informações a respeito da Ferrovia Norte-Sul, para lhe dizer o seguinte. No trecho que vai de Palmas até Gurupi, nós já estamos em condição de liberar para a entrada em operação. E estamos exatamente cuidando de quê? De fazer um acordo operacional com a Companhia Vale que irá, em caráter provisório, fazer esse tipo de operação. Então, é um trecho que já oferece condições de fato de operação. No que diz respeito aos outros segmentos, a verdade é que há possibilidade de utilização da via para deslocamento de cargas. No entanto, a inspeção feita e pode constatar a necessidade de algumas obras complementares, obras essas que são fundamentais olhando do ponto de vista da segurança da circulação. Essas obras envolvem diversos lotes, são obras pontuais, como, por exemplo, retaludamento, alguns serviços complementares de drenagem que serão feitos. Não serão obras demoradas, serão obras que, no curto prazo, podem ser executadas. E aí nós vamos ter a ferrovia inteiramente disponível, desde a Sailândia até aqui as proximidades de Goiânia. Eu queria, ministra, me permita que, a propósito do que foi indagado aqui, me parece que pela Rosana Hessel e também pela Luan, comentaram alguma coisa sobre as concessões. Eu queria dizer que, em relação ao programa de investimentos em logística, no que diz respeito à área rodoviária, quando estamos pretendendo fazer a licitação de cerca de 7.500 quilômetros de rodovias, ele está rigorosamente em dia. A empresa brasileira, a EBP, que é a empresa que já tem uma tradição de relacionamento conosco no desenvolvimento dos estudos relacionados a essas concessões, está trabalhando e o seu compromisso é nos entregar os estudos até o final deste ano, conforme compromisso colocado quando nós fizemos a apresentação do programa de investimentos em logística. E, dessa forma, nós pretendemos que possamos ter já no decorrer do primeiro semestre de 2013, todos aqueles passos normais de audiência pública, submissão do assunto à apreciação do Tribunal de Contas da União, para que possamos, no meio do ano, estarmos em condição de licitar os 7.500 quilômetros. da mesma forma, em relação aos 10.000 quilômetros de ferrovias, hoje nós já estamos avançando nos estudos que dizem respeito a essa extensão de ferrovias que serão construídas. Quem está dando um apoio para o governo é a Companhia Vale e nós, conforme foi apresentado também, quando da oportunidade em que veio a público o plano de investimento e logística, nós temos dois grupos de três ferroviários. O primeiro grupo que imaginamos seja possível até em torno do meio do ano, junho, julho, finalizar todo esse processo, e um segundo grupo que imaginamos que aí só será possível no decorrer do segundo semestre de 2013. Bom, sobre a questão do licenciamento ambiental, tem duas linhas de trabalho que estão em curso. As duas são motivadas preferencialmente pelos Estados. Uma no âmbito do Conselho Nacional de Ambiente, do CONAMA, em função da aprovação da Lei Complementar 140, o CONAMA decidiu instituir um grupo de trabalho para rever algumas normas de licenciamento e adequá-las àquilo que a Lei Complementar determina. Então, é um processo, foi instituído um grupo de trabalho, como é o rito normal do CONAMA, e os Estados, junto com a União e junto com os municípios, com impacto local, lembram que as duas resoluções do CONAMA que normatizam o licenciamento ambiental no Brasil, a primeira de 86 e a outra de 97. Então, é uma necessidade de atualização do quadro normativo do CONAMA em função da Lei Complementar 140. E o segundo processo, é um processo que deverá acontecer a partir do ano que vem, envolve a regulamentação da Lei Complementar 140, como a própria, por parte dos Estados, nos conselhos estaduais, e na Comissão das Tripartidas Estaduais, e na Comissão Nacional nós deveríamos ter um debate sobre algumas tipologias, que a lei remete ao Poder Executivo e a essa regulamentação. Então, é isso, de uma maneira muito objetiva, que está em debate no governo, e eu não uso a palavra simplificar. Acho que as pessoas desconhecem um pouco o licenciamento quando escrevem sobre licenciamento. Eu uso a palavra de aperfeiçoamento do licenciamento, de adequação das novas licenciamentos, às novas tecnologias, aos novos procedimentos técnicos. tem situações em que realmente você dá uma eficiência maior nas novas, tem situações que ficam muito mais complexas em função, por exemplo, do que é o licenciamento do pré-sal. Agora, na hora que a gente faz a portaria, como nós fizemos ano passado no Ministério do Meio Ambiente, que licenciamos por região, não mais para cada posto um estudo de impacto ambiental, aí isso pode ser entendido como simplificação. Não é simplificação, é eficiência na gestão e com resultados mais transparentes do ponto de vista da tomada de decisão. Dando continuidade, pergunto agora a Manaíra Lacerda do Canal do Boi e em seguida a Dime Amora da Folha de São Paulo. Olá, boa tarde. Só para contextualizar, o Canal do Boi é um canal direcional dos produtores rurais do país, tem veiculação nacional. Queria saber, ministra, em que dimensão a construção dessas unidades de fertilizantes podem realmente fortalecer o agronegócio brasileiro e também a produção de alimentos no país. Manaíra, obrigada por você esclarecer esse órgão que eu e a gente aqui não conhecia e também pela pergunta. Queria até te sugerir que a gente tem... Sou muito, viu, Miriam? Você conhece? Ah, por exemplo, o Código Forestal rides again. É, eu não... É, pois é, vou... A Joconda vai me mandar o link para eu dar uma olhada. Mas eu queria te pedir... Acho que eu não tenho o número de cabeça aqui, tem o número que eu tenho de cabeça, esse eu não tenho, mas eu queria até te sugerir que, olhe, nós temos um infográfico específico sobre isso no site do PAC, que mostra exatamente o impacto no agronegócio, na produção de alimentos, não só no agronegócio, mas para a produção de alimentos, o peso do fertilizante na nossa balança comercial e poder produzir isso aqui certamente será muito importante para o país. Eu não sei se a equipe do Ministério de Minas e Energia tem esses dados, se tiver, pode encaminhar para cá, se não, você pode dar uma olhada nesse infográfico, é muito interessante, porque ele mostra exatamente o impacto da construção dessas duas unidades de fertilizantes. Desculpe não saber de cabeça agora o número. Pergunta agora de memória, da Folha de São Paulo, e em seguida, fechando a coletiva, Angélica Coronel, da CNT. Em continuação, a pergunta que foi feita em relação à trecha da Norte-Sul, de Uruaçu, a Anápolis, no balanço anterior, aparecia com 99% de execução, esse está aparecendo com 87%. Queria saber o que aconteceu nesse período entre o balanço anterior e esse, para a obra ter regredido e saber se outras obras estão nessa mesma situação de ter andado para trás. Folha, não é? Folha. Não, o que acontece em várias obras, você vai verificar, até queria pegar algum outro exemplo que aconteceu, situação semelhante, certamente pode acontecer com o São Francisco. Esse percentual é em relação ao valor global. Então, se eu faço uma nova licitação ou um novo aditamento, eu, de novo, calculo sobre esse valor total. Então, em alguns casos, raros, mas acontecem, isso significa, parece que voltou para trás a execução. Na verdade, é exatamente as licitações de remanescente e esse novo valor que faz com que esse percentual, entre aspas, volte para trás. não houve, evidentemente, volta para trás, mas eu tenho que, cada vez que eu mudo o valor de uma obra, recalcular esse valor. Como disse o ministro Paulo Sérgio, o percentual que está faltando nesse trecho é de obras remanescentes, basicamente, de drenagem na linha que já está feita, toda a infraestrutura, como a superestrutura, os trilhos, enfim, a linha está pronta, o que precisa é algumas contenções de cortes que foram feitas e de drenagens que são essas obras remanescentes que serão realizadas no próximo período. Ministro, eu posso... Vai completar? Só um segundo. É que é da Norte Sul, não é da... Mas, de qualquer maneira, a gente pode passar esse detalhe na sequência, ok? Pergunta agora a Angélica Coronel da CNT e, em seguida, já que foi citado pelo colega, pergunta a André Borges do Valor para encerrar a coletiva. Ministro, boa tarde. No último balanço, no release do último balanço, do quarto balanço do PAC, 34% das obras estavam concluídas, agora 40%. Ou seja, em dois anos, 40% das obras concluídas. A minha pergunta é se nos próximos dois anos vai ser possível fazer 60% das obras e entregar 100% pronto até 2014. Uma outra questão que eu não sei se eu entendi mal, se eu não estou com os dados corretos, mas é que no release do quarto balanço do PAC, se falava que o previsto, que a previsão de orçamento era de 955 bilhões. Agora está se falando em 708. Eu queria entender onde é que foram parar esses 200 e poucos bilhões que não estão fechando aqui pelo material que eu tenho. E, se possível, perguntar para o ministro dos transportes, ministro Passos, com relação à situação das ações monitoradas, passou de 8% para 11% o volume de obras em estado de atenção. E, em quantidade de ações, passou de 13% para 20%. Já a quantidade de obras em situação adequada caiu de 67% para 52%. Eu gostaria que o senhor explicasse esses números. Obrigada. Angélica, é isso. Nós temos 40% do recurso executado. Acho que eu vou começar antes de uma... Vou relembrar uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, porque não é óbvio. Nós temos... Vou pegar uma obra como o Belo Monte. É uma obra que começou agora e não terminará em 14%. Ela vai terminar depois de 14%. Então, eu tenho o volume de recursos que eu vou executar até 14%. Esse é 955 bilhões, independente se eu vou concluir ou não. Então, Belo Monte não será concluída, porque ela tem uma parte do recurso dela que é depois de 14%. Os 708 são exatamente aquelas obras que a nossa previsão é de concluir. Essa é a diferença entre os dois números. Então, 955 é o que nós devemos desembolsar, porque Belo Monte, apesar de a gente não terminar, vai haver o desembolso pela empresa que está lá, que é a Eletrobras, mas as empresas privadas. Então, tem... Acho que me fiz entender a diferença entre um bloco e outro. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você me pergunta, assim, nós estamos... Então, só dois números. Nós executamos 40% do previsto desembolsar. 40,4. E nós pretendemos, sim, chegar aos 955 bilhões. Em termos de obras concluídas, portanto, em relação aos 708 bilhões, nós estamos com 38,5%, se a minha memória aqui não falha, 38,5%. E nós também queremos acelerar, e é isso que nós estamos aqui perseguindo, como eu disse no início aqui, quando a Rosana perguntou se nós vamos acelerar. Como eu já disse outro dia no Congresso, a nossa presidenta quer o pé no acelerador. E é isso que cada um de nós aqui, ministros e da equipe de governo, estamos dedicados a mirar a essas duas metas que nós temos até o final de 2014. Está no ritmo adequado? Nós precisamos acelerar um pouquinho mais. E estamos fazendo isso, eu já disse, inclusive, aqui o que aconteceu com o Ministério de Transportes, que estava em um patamar de 600 milhões por mês, e agora praticamente dobrou, está com 1 bilhão e 300 em outubro. O ministro Paulo Sérgio Passos está trabalhando para aumentar essa execução, assim como cada um dos ministros que está aqui, e todas as suas equipes. Bem, o que eu queria complementar em relação ao que foi esclarecido pela ministra Miriam é exatamente o fato de que, quando você está falando dessas ações e do seu monitoramento, você está falando do eixo de transportes como um todo. Na área do Ministério do Transporte, eu acho que o que merece um pouco mais de atenção é exatamente a área ferroviária, dentro da área ferroviária, o trecho da ferrovia Norte-Sul entre Anápolis e Estrela do Oeste. Nós tivemos que fazer um trabalho muito intenso para atender as observações, as recomendações oriundas do Tribunal de Contas da União, e isso tem feito com que, não só em relação à extensão sul da ferrovia Norte-Sul, mas também em relação à ferrovia de integração Oeste-Leste, estejamos hoje dedicados a fazer uma série de ajustes que têm, inclusive, repercussão nos contratos que nós temos. Então, por exemplo, tanto no que diz respeito aos contratos da ferrovia Norte-Sul, extensão sul, quanto da ferrovia de integração Oeste-Leste, nós tivemos que fazer ajustes e repactuar os preços de fornecimento dos dormentes. O Tribunal de Contas da União levantou alguns aspectos que, segundo o Tribunal, deveriam merecer a nossa atenção no que diz respeito a riscos em relação a custos dessas obras. E o que nós fizemos? Demonstramos ao Tribunal de Contas da União que todos aqueles pontos que haviam sido levantados pelo Tribunal não traziam em si risco de grandes variações em relação ao custo de execução das obras. Mas, independentemente disso, o Tribunal havia sinalizado no sentido de que, numa parte relativamente pouco expressiva, mas é verdade, não tinham sido feitas as sondagens de terreno, sobretudo nas áreas de corte, nas áreas onde ia haver movimentação de terra de grandes proporções. e que não haviam sido feitas as sondagens que seriam de se supor que fossem feitas. O que é que nós estamos fazendo nessa oportunidade? Trabalhando para fazer essas sondagens e apresentar ao Tribunal de modo a que se possa ter clareza que, além das sondagens geofísicas que nós fizemos, todo levantamento com perfuração que estamos fazendo nesse momento poderá estar à disposição do Tribunal para, com toda clareza, mostrar que nós estamos trabalhando com segurança em relação à execução da obra. São esses aspectos que são percalços que normalmente existem que nós temos que atender cuidadosamente, seja quando o Tribunal levanta algum aspecto, seja quando a área de meio ambiente levanta algum ponto. Está aqui ao meu lado a ministra Isabela. Nós falamos com frequência. Quando tem algum problema, ligo para ela, conversamos, as nossas equipes interagem exatamente para buscarmos superar da melhor forma todos os problemas, todas as pendências e todos os pontos que a nós cumpre observar. Concluindo a série de perguntas, André Borges, do Valor. Boa tarde. Uma pergunta para o ministro Paulo Passos em relação ao estúdio de concessão que está sendo feito pela Vale. A Vale está fazendo ali 7.500 quilômetros de estúdios e, pelas informações que a gente obteve, foi por conta de uma doação que a Vale fez. Eu queria saber o que é isso exatamente, por que é uma doação, por que o ministério não licitou o estudo das ferrovias, por que foi optado por isso. E existe também, ministro, uma predisposição da NTT em barrar a participação da Vale caso ela faça os estudos. Eu queria saber se o senhor existe uma predisposição da NTT, uma avaliação da agência de que a companhia que faz os estudos de ferrovia não participa dos processos de concessão. Eu queria que o senhor comentasse isso. Isso é uma primeira pergunta e eu tenho só mais uma pergunta para concluir, para a energia, para o secretário. Eu queria saber se nas concessões, secretário, existe algum impacto de alguma maneira nos investimentos previstos dentro do PAC, considerando o programa de concessão de energia. E a outra é o seguinte, tem um projeto sendo encaminhado que prevê o pagamento de royalty para os empreendimentos de geração que impactem em terras indígenas. É um assunto que a EPE já andou comentando e que é a favor. Eu queria saber o que o senhor acha sobre isso, de pagar royalty para o índio que tem a terra suprimida pelo reservatório. É isso. Obrigado. Obrigado. Eu queria responder a pergunta em relação ao desenvolvimento dos estudos que são indispensáveis para que se faça a licitação dos 10 mil quilômetros de ferrovias. A Vale está fazendo porque a Vale é uma grande empresa e ela pode fazer isso. E pode fazer isso com grande desenvoltura e competência. É preciso lembrar que a companhia Vale hoje, no seu complexo de atividades, ela é responsável e opera duas grandes ferrovias, a estrada de ferro Vitória Minas, a estrada de ferro Carajás, e, portanto, ela tem toda a condição de fazer e desenvolver e disponibilizar para o governo esses estudos que serão naturalmente aprovados pelo governo para que possamos levar adiante no processo licitatório. Além disso, há que se considerar aí um aspecto de conveniência, porque a Vale, como uma empresa privada que é, pode encadear, pode desenvolver esses estudos com uma grande velocidade. Nós sabemos os rituais, as obrigações legais normais para que se possa fazer estudos dessa natureza, sejam estudos de viabilidade, sejam estudos de engenharia, que consumiriam, certamente, muito mais tempo. Então, é uma forma de se assegurar uma condição mais ágil para que esses estudos possam ser disponibilizados e o governo possa dar sequência à licitação. um outro aspecto levantado aqui relativamente a poder participar ou não, o que nós estamos querendo trabalhar no novo modelo de ferrovias é um modelo absolutamente aberto. É um modelo aberto onde, construída a infraestrutura, ela possa servir a tantos usuários quanto sejam os interessados em deslocar cargas numa ferrovia, sejam eles usuários que vão trabalhar com transporte dedicado, carga própria, sejam os próprios concessionários atuais que, eventualmente, podem se interessar em comprar parte da capacidade de trechos ferroviários que sejam postos em operação, e sejam mesmo operadores independentes que se organizem para o desenvolvimento da atividade de transporte. Antes de passar para o Márcio Zimmer, eu só queria lembrar, André, que nas concessões de energia, já hoje podem ser feitos os projetos pelas empresas privadas que depois, de qualquer maneira, o importante é que elas sejam aprovadas pela agência, pelo governo, pelas agências. Essa é que é a questão central que precisa ser respeitada. Mas isso já ocorre dessa maneira nos leilões de energia. Ministro, só complementando, até fazendo um comentário nesse aspecto que a ministra fez agora, eu acho que é interessante no processo, por exemplo, dentro dos processos de concessões de energia elétrica. Na verdade, os nossos estudos que nós fazemos todos para a linha de transmissão, ou o estudo de inventário, ou o estudo de viabilidade, na verdade, os agentes podem fazer e depois disputar o leilão, desde que fique público. Então, é isso que a ministra comentou. Na verdade, é um processo que funciona assim e funciona muito bem. Não tem havido do problema. Com relação àquela outra pergunta vinculada ao aspecto de vinculando concessões e PAC, na verdade, é uma coisa que o Ministério tem repetido e todo o governo, na verdade, o processo de vencimento de uma concessão é uma concessão que está operando e que venceu de acordo com o marco regulatório do Brasil, ou vai vencer, o tempo de concessão. Então, volta para o Estado. isso é uma coisa. E outra coisa é a lógica que nós temos da expansão. Então, todas essas atividades vinculadas do PAC estão vinculadas à expansão. Então, não tem nenhuma vinculação com isso. Até porque o sistema que o Brasil adota com relação, por exemplo, aos leilões de energia elétrica, aos leilões de expansão da transmissão ou expansão da geração, é ancorado sempre na modalidade de project finance. Então, na verdade, você cria SPS e normalmente você... Então, todas essas praticamente que foram mostradas aqui são assim, então, são independentes. E, na verdade, numa SPE, o recebível é que é a garantia que acaba sendo dada no financiamento. Então, por esse aspecto, não tem, não existe nenhuma vinculação com o fato de estar vencendo uma concessão que todo mundo, por exemplo, que está disputando esse leilão sabe que vai ganhar a concessão daquela hidrelétrica por exatamente 35 anos, cinco anos para construir e mais 30 para recuperar o seu investimento, é a vida normal, assim como uma linha de transmissão também. Ele disputou o leilão, ganhou, mas sabe que vai ter a concessão por 30 anos. Aquilo de vencimento de concessões são concessões antigas que estão incluídas naquele artigo 19 da 9074, aquelas concessões que nunca tinham sido licitadas. O Royalty de Índio, na verdade, é uma grande discussão de um grupo e que já tem, eu acredito, que a minuta de decreto pronta e que já foi harmonizado sobre todos os aspectos aí, com as visões dos diferentes ministérios e que considera determinadas compensações. Sim, nós estamos finalizando essa discussão no interior do governo, achamos importante avaliar isso, então nós estamos aqui também, assim como portos e aeroportos, finalizando esse tema. Tem uns dois ou três pontos a definir, Márcio, que ainda a gente tem algumas dúvidas, mas a gente está considerando que essa é uma iniciativa importante a ser realizada. Vamos levar para a nossa presidenta. senhoras e senhores, com a devida autorização da mesa está encerrada a apresentação do quinto balanço do PAC-2. Desejamos um ótimo final de tarde. Você assistiu ao vivo de Brasília a apresentação do quinto balanço do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Criado em 2007, o PAC promoveu a retomada do planejamento e execução de obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país. O programa é dividido por seis eixos, transportes, energia, cidade melhor, comunidade cidadã, minha casa, minha vida e água e luz para todos. O PAC-2 já executou 386 bilhões de reais, referentes a 40% dos recursos previstos para o período de 2011 a 2014, que é de 955 bilhões de reais. Continue na NBR a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal